Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já tá na hora Eu vim aqui, o tom está Eu treze os seus palapos Eu te me lembro queira Eu me lembro queira Eu me lembro que o meu tempo 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 é o meu tempo Não tem assim tão mais Não tem assim que tá comigo Vamos lá, galera! Diretamente de Galícia, Espanha, no final do nosso show Pegando a sinergia super gostosa Jefferson Dadinho e Aline Cleto gostamos de convidar vocês No dia 11, 12, 13 de abril Pra um evento que já é sucesso Que é o Fiel Sim, na pousada dos Pirineus vocês não podem perder Eu sou fiel e você, Dadinho, você é fiel Eu sou fiel, quero ver se essa galera aqui é fiel Eu sou fiel E não é? Eu sou fiel Eu vou no Fiel Eu vou no Cuação Eu vou no Cuação E pra quem sombra Eu vou no Fiel Eu vou na França Eu vou Cuação Eu vou no Cuação